Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá! Bastante pessoas, teve bastante comentários de pessoas dizendo Marcos, eu posso colocar revestimento cerâmico sobre as placas de isopor? Pessoal, então, esse trabalho aqui hoje eu vou mostrar para vocês. Para esse trabalho aqui, vamos usar a argamassa AC2 ou AC3 Piso sobre piso, são argamassas que tem mais aditivos colantes Então, para o trabalho ficar com qualidade. Bom pessoal, aqui vamos mexer bem a argamassa Como eu falei para vocês, uma argamassa AC2 ou AC3 Uma boa argamassa para colar as placas de isopor Tem que deixar aí numa consistência pastosa Que vai passar no revestimento, levar até as placas de isopor E a peça não vai ficar descendo com facilidade Ela vai parar grudada lá. Qualquer coisa, põe um calcinho e vai dar tudo certo Aqui eu estou usando uma despenadeira de dente maior aí Para ficar as placas terem uma boa aderência lá e ficar um filete aí Que também elas possam ter respiração Então pessoal, isso são dicas importantes que passamos para vocês Bastante pessoas aí querendo esse vídeo Elas não queriam colocar tela de fibra de vidro Então eu falei, pelo menos tem que pôr um revestimento por cima Outra coisa aí que vai dar proteção sobre as placas de isopor Porque as placas de isopor não podem ficar exposta ao tempo Se ficar exposta ao tempo Ela vai ressecar com o tempo Vai começar a esfarelar Então vocês vão perder esse trabalho que vocês fizeram aí De colar as placas de isopor Então é muito importante Ter uma proteção sobre as placas E o revestimento aí É... Vem aí Vem aí de bom Tamanho aí para fazer essa proteção Olha só Simples, fácil Vai fazendo com calma Paciência A limpeza também é muito importante Vocês podem ver que eu estou evitando fazer sujeira E é isso aí E o serviço vai saindo aí Com qualidade Essa parede aqui é uma parede que pega sol Então Imagina vocês fazerem esse trabalho Na sua parede aí que pega sol inteira Vai ajudar bastante na térmica Não vai deixar aí O seu cômodo Com aquela temperatura Acima do normal Aquele mormaço No final da tarde Caindo para a noite E só vai melhorar de madrugada Quando a parede começa a esfriar Então as placas de isopor Ajuda muito Nesse isolamento térmico Colocando o revestimento por cima aí Maravilha Vai ter toda a proteção E também O tratamento térmico E se for ver Acústico As placas de isopor Algumas pessoas falam Ah, mas as placas de isopor Não tem um bom tratamento acústico Tá certo Não tem um bom tratamento acústico Com outros materiais Mas ela ajuda Ela vai amenizar aí Os ruídos Bom, finalizando aqui Colocando aqui Colocando a última peça Tirando aí o excesso de argamassa E veja Que fácil que é Colocar o revestimento sobre as placas de isopor Pessoal, é isso aí Desculpa aí o Barulho aí do Dos carros que passam na rua O passarinho aí piando É um passarinho da vizinha de cima Mas essa câmara aqui Pega ruído com facilidade Ela tem Ela é muito boa nessa parte de som Então ela pega os barulhos externos Tá bom É isso aí Olha só Vejam isso Nossa Que legal Para aqueles que queriam Que eu fizesse esse vídeo Se era possível Colocar o revestimento cerâmico Sobre as placas de isopor cruas Olha só Dá sim É possível Deixa eu mostrar para vocês Como ficou Olha só pessoal Ficou bem colocado mesmo Vejam bem aqui em cima O revestimento cerâmico Ficou bem colado Olha a resistência Batendo aqui ó Olha isso Ela fica com Esse barulho aqui Por quê? Aqui atrás tem a placa de isopor E As bolinhas As bolinhas de isopor contêm ar Quer dizer Fica Esse espaço aqui Que é É bem macio Atrás Das placas Mas isso não quer dizer Que as placas não estejam bem Estão bem coladas Elas estão bem coladas mesmo Dá para sentir aqui Então é isso pessoal Olha só Bom pessoal É isso aí Então Dá para revestir As placas de isopor aí Do seu lado externo Da residência Com Revestimento cerâmico Usem uma argamassa De boa qualidade Uma argamassa AC2 Ou AC3 Ou piso sobre piso E com isso O trabalho de vocês Vão ter qualidade Beleza pessoal É isso aí Gostaram do vídeo? Já sabem? Deixe seu like Se não são inscritos Inscreva-se Ative o sininho de notificações Compartilhe esse vídeo aqui Para ajudar mais pessoas Comentem embaixo Gosto muito de ver o comentário de vocês E Vou ficando por aqui E fiquem ligados Até o próximo vídeo E valeu